A maneira de razoar do Pentágono é como fazemos para não ter nenhum ponto de vulnerabilidade, como ser, ter capacidade total de controle das situações. Temos que fazer uma dominação que controle todos os aspectos da vida das pessoas. As emoções, os deseos, os sentimentos, a linguagem, a cultura, também as dimensões de sobrevivência material, é dizer, mercado, consumo, produção, tudo isso. E também ter armas, mas a batalha, a guerra, não se ganha no momento de ir ao campo de batalha, se ganha antes. Dali sai a dominação do espectro completo, como fazer, como conquistar mente, corações e corpo. Corpo, mente, tudo é parte do mesmo confronto, do mesmo problema de disciplinamento social. Então, como chegar ao corpo, controlar a maneira como a gente, o povo, todo mundo se alimenta, se fica não doente, controlar todas as dimensões da reprodução do corpo, da pessoa. E também controlar todas as dimensões da reprodução material da sociedade. Recursos naturais, modo de produzir, tecnologia da produção, tudo isso também. É modo de sentir, de pensar, de, por exemplo, colocar patrões de desejo, de gosto, através da manipulação dos médios, das corporações. Se não são controladas as emoções, tem o problema da insurreição espontânea, que eles chamam. Porque a gente tem todo controlado, mas tem uma paz, paixão, paixão, emoção, que faz que se mova, que se revolte num momento determinado. Então, essa emoção é um problema, é um desafio. Tem que ser canalizada, controlada, moldeada. Então, está muito triste? Põe um filme de Netflix que fale da alegria, coisas como essa. Tem soluções para cada tipo de emoção que permitem que as emoções não desbordem, não saiam mais além do que está dentro dos marcos de controle de populações. Isso é o espectro completo. A conclusão de tudo isso é o disciplinamento social, geográfico, territorial, o disciplinamento das normas estabelecidas pelos grandes poderes do capitalismo.